Música 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 Eu to lado e nunca vou ficar parado Um grande abraço para aqueles que to no meu lado Para que dão um tour que eu só mando Caralho, vou devagarinho E eu não quero subir no alto Vou comprar um rio contra o maior lado Vou sair na rua e divulgar em qualquer Bairro, não diga o que tu pensas E eu só quero vender, não fizeram E já querem crescer Tô obrigado em todas as mentes Tô pra todos os dias, nós somos resistentes Tô, fica, fica, fica Dias bons, dias maus que eu tento esquecer Vida de merda e o tempo passa a correr Na boca do povo faço parte da chungaria Mas rotina igual a minha Não aguentavas nem um dia A vida dá voltas e voltas, tu é que controlas Tens a cabeça no céu, do chão não descolas Errar é humano Isso é normal, pagar com os erros cometidos Pode ser um sinal Muda da atitude, ganha maturidade Basta força e vontade, encara a realidade Ser fiel a ti próprio E ao teu negócio E não te contradigas para subir ao pódio Sem muitos truques eu falo a realidade Eu que sou Atitude em cada lírica, não engana no flow O que eu faço é para mim e para os meus Olho aberto e firmeza, paz, adeus Que a linha lá é feliz, dou um bocado insuportável A gente está farta e gira dentro de Inha fucking sociedade e se assenta em cara Com que as merda tu rilhara Inhas tropas, inhas fica atento Inhas foco em movimento Cuidado porque as bota burro que ta fala Tuva dentro do esquadra Palavras quinta transmitem para tu O soldado se tem em frente a qualquer tipo E obstáculos de street life Inhas street intendo quinta fica atento Igual com que aquele merda Falsidade que ta anda em arredor Mas nem por isso que eu estou hoje a jota Cê até repaixam-te a caga Paquês botaqueiros que ta conta ni dotes Que nem capim piária Por isso que eu estou de jana jardim Pafil na minha blota Sou pa trampo Aquele minha stress, minha carola Delegados do parlamento Passam-nos por delinquentes Enquanto nós sofremos Eles estão sempre sorridentes, claro Oportunistas invejosos e impotentes Têm tudo na mão Desconhecem o ranger dos dentes Bate o dente, bate a pala Enfrenta a realidade Esquece os contratempos E prepara-te para o destaque Estas ruas tão pesadas Cuidado, o que é que pousas? Muitos buracos e areias muito bizas Podes guardar do reponto Quando acordas tu já foste O movimento anda Como bons quilos de pós Tropas armados Cachos Tirantes boa timba Mentalidade se cresce Só te afeta mais a guimba Não queiras confusão Deixa de dar para bravo Batei o teu respeito Não faças de ti um parvo Se acharem para o teu lado Aguenta não sejas duro Mas insistir em muito firmeza Não bate os grupos